Olá, meus amores, bom dia! Não tem como não falar olá, meus amores. Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo aqui no meu canal, no Diário da Carminha, de uma vovó blogueira. Uma vovó blogueira desde um dia aí. Bom, eu tenho 63 anos, né, e resolvi ter um blog, Instagram e agora Youtuber. Pessoal, tenho feito muitas geleias, geleias diferentes, vale a pena, quem gosta de geleia, dá uma olhadinha aí no canal. E também, gratidão, queria agradecer por vocês estiverem, quando estão passando aqui no meu canal, clicar em palavra de curtir, em curtir, se inscrever aí no meu canal, isso ajuda muito a vovó aqui. Então, é gratidão, obrigada mesmo por vocês, é o vento, por vocês estarem aqui comigo, viu, gente? O meu canal é tudo muito assim, é do meu jeito mesmo, com a minha experiência de fazer os doces, bolo, é bem informal, certo mesmo? Porque eu não sou uma profissional, uma profissional assim, de doces, confeiteiras, Então, eu faço aqui pra minha família, pros meus amigos, e compartilho com vocês, pra quem não sabe, algumas receitas. Então, vamos lá, gente? Hoje, geleia de morango, com pimenta. Vamos fazer? Essa pimenta, nós vamos abrir, tirar toda a semente, picar bem picadinho, e vamos tirar todos os cabinhos, picar, pôr no fogo, com a pectina de maçã, que eu já fiz aqui, deixei na geladeira. E tem a receita da pectina de maçã, certinho, pessoal? Então, vamos, vamos embora, vamos fazer a receita, gente, de mais uma geleia. Gente, são geleias gourmet, eu acredito, são geleias diferentes, que dá pra vocês venderem. Colocam um paninho, um lacinho, e fica lindinho, e dá pra vender, presentear, é muito bacana, certinho? Um beijo para todos vocês, meus seguidores, viu? Então, vamos pra receita? Olá, pessoal, voltamos aqui. Então, é o seguinte, já limpei a pimenta dedo de moça, nós vamos estar picando bem pequenininha, o mínimo que puder, viu, gente? Bem pequenininha. Eu vou abaixar a câmera aqui pra vocês conseguirem olhar. Um minutinho só. Um minuto. Bom, pessoal, são uma pimenta aqui. Eu vou usar a metade de uma pimenta pra um prato de morango. Tá vendo? É um prato de morango, um prato raso de morango. Essa outra parte, eu vou guardar, pra fazer uma outra geleia que eu estou querendo fazer. Então, é meia pimenta, sem semente, bem picadinho, mínimo, olha, bem pequenininho. Olha. Aqui. Lavem bem essas mãos, porque... Pimenta, de repente, coloca nos olhos, né? Então, tem que ser bem lavado essas mãos. Olha. Bem pequenininho. Olha. Tá aqui, ó. Bem pequenininho. Agora, nós vamos pegar, cortar os morangos. Os morangos... Perdão, é a pimenta. Meu Deus. Tá vendo como que é o problema aqui da pimenta? Bom. Os morangos, nós vamos picar. Tira essa partinha aqui. E vamos picar aqui na panela. Um prato raso de morango. Ai, desculpa, viu, gente? É a pimenta. Ai, eu sou super... Ela... Essas pimentas de desmoço, olha, eu não usei... Usei metade, hein? Tá? Aqui, agora, é o seguinte. Eu vou continuar picando pra esse vídeo não ficar longo, tá? Pessoal, estão... Os morangos estão picados. Então, eu... Era... É um prato raso de morango. Eles estavam inteiros. Então, eu vou... Eu gosto de fazer as coisas direitinho, que é pra não ter nenhuma dúvida. Olha. Os morangos picados, ele dá um prato cheio, ó. Então, seria um prato raso de morangos picados. Certo? Ou um prato raso de morango inteiro. Isso aí não importa. Bom, aqui nós vamos colocar suco de um limão. Vamos colocar a pimenta. Lembrando, uma pimenta inteira, eu usei só a metade, gente. A metade, tá? Só a metade. Bom, aqui está o morango e a pimenta. Só. Aqui eu vou deixar dar uma cozida primeiro, sem colocar nada. Que é pra ele soltar a aguinha do morango. Certo? Aí nós vamos colocar a pectina de maçã, que já está aqui. tem no canal como fazer. E não vou usar tanto açúcar, não. Tá? A pimenta, ela está meia, é... Você pega uma pimenta de dedo de moça, corta no meio dela. Tira a semente e usa só a metade, tá? Só a metade. Não pode usar mais do que a metade, não vai ficar muito ardido. E o que a gente quer aqui é... É aroma, perfume, né? Olha, ele vai soltando o caldinho, ó. Olha. Já começa a soltar esse caldinho e todas as minhas geleias quase eu faço assim. Porque aí a fruta já vai soltando por si só. Ah, gente, tem o limão aqui, tá? Tem um limão espremido, o morango e a pimenta. Só. Tá? Pessoal, eu tenho uma página no Instagram que é Diário da Carminha. Me visitem lá. Tem umas modas, tem roupas legais, sapatos. Me visitem lá. Vou adorar, hein? Olha, estamos aqui, vamos deixar soltando. Pessoal, olha, já soltou. Olha, tá soltando. Aqui nós vamos colocar um copo de açúcar de... desses copos de requeijão de açúcar. E nós vamos colocar um copo também das medidas de requeijão de pectina de maçã. Olha. Aqui tá a pectina de maçã. Vou colocar um copo e meio que eu quero bem cozido isso aqui. Eu não quero... Ó, já tava grudando na panela. Bom, isso aqui, ó. Certo? Aqui nós vamos deixar cozinhar. Enquanto isso eu vou ferver os... os vidros. A pimenta vai sumir aqui, viu, pessoal? Olha a calda que fica já, olha. Certo, pessoal? Então nós vamos deixar cozinhar e eu vou tá mostrando. Muito bom. Ai, ficou restinho de açúcar. É um copo desses aqui de requeijão de açúcar. Se vocês quiserem mais doce, aí a hora que ele estiver cozinhando, tudo, você experimenta. Se você achar que não tá gosto suficiente pra você, você pode colocar mais. Tá? E um copo e meio de pectina de maçã. Certinho? Então vamos cozinhar isso aqui e eu vou tá mostrando o tempo todo. Pessoal, os vidros já estão sendo esterilizados. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui pra vocês. tem que esterilizar com tampa e tudo, viu gente? As tampas também têm que ser esterilizadas. Perver bastante aqui. Não esquentar não, deixa perver. Perver bastante, tá? Enquanto isso a gente vai fazendo a nossa geleia. Olha, essa espuma que cria em cima da geleia a gente tem que tirar, tá? Porque senão ela não fica uma geleia com brilho. então a gente tem que tirar essa espuma. Ela vai ferver e nós vamos tirar tudinho isso aqui. É fácil de tirar, não é difícil não. Eu estava com esse morango aí na geladeira e não vou fazer, não ia fazer sobremesa de morango, nada, então eu falei não, vou fazer uma geleia e se eu quiser fazer um cheesecake, alguma coisa, ou fazer uma torta, uma torta holandesa, substituindo o chocolate pelo morango, aí eu já vou ter a geleia. A pimenta, ó, sumiu, viu gente, olha, não dá nem pra que ela some aqui no, olha. A pimenta, ah, meu Deus, eu vou ter que trocar de panela, porque eu deixei grudando, só um minutinho, Rita, eu vou trocar de panela. Eu troquei de panela porque, olha, deu uma queimadinha aqui, aqui, ia passar na geleia, então eu resolvi trocar de panela, pra não correr o risco de ficar coisinha preta aqui, né gente, que a geleia, aí altera o sabor da geleia, não pode. Certo, pessoal? Então nós vamos aqui, agora tá tranquilo, é que ela queimou a hora que eu deixei ela cozinhar sem nada, grudou aqui na panela e deu uma queimadinha. Então aqui agora nós vamos estar de fogo baixo aqui e vamos esperar isso aqui apurar. É rapidinho isso aqui, gente, não é difícil não. É rápido. bom pessoal, essa espuma aqui ó, que está por cima, a gente tem que tirar, tá? Vai passando a espumadeira aqui, olha aqui ó. É fácil, viu gente, ela não é complicada não. É que se você deixar essa espuma aqui todinha, ela vai não vai ter brilho essa geleia. Então não custa nada, é rapidinho ó, ó. Tá vendo? Não é difícil tirar. Olha o tanto. Opa, desculpa, porque senão eu volto para a espuma lá para dentro. Aqui. ai meu Deus, vocês vão me matar, né? Olha só. O que vai juntando assim na beirinha da panela, você tira. Olha como ela já ficou, você tem. aqui agora nós vamos dar uma mexidinha. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, tem pessoas que não fazem, eu vou dar uma leve triturada assim, mas eu não vou triturar tudo não, só um pouco. Porque eu não quero assim, na hora de passar o pão, assim é ruim, né? Muito grande, né? Então nós vamos, vou dar uma batida no mixer, muito rápido, vou com a gaveta aqui pertinho, olha só. Deixa eu só instalar ali atrás. Então vamos lá. Coloca bem no fundo da panela para não espirrar, vai em vocês, tá? 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 Vamos ver como é que faz aqui. Os pedaços diminuíram. porque a geleia tem que ter pedaço de fruta, né? Não pode ficar fazer com o caldo da fruta, não. Você quer também? Poxa vida, né? Olha, pessoal, juntou aqui, porque eu mexi muito, espumou, agora nós vamos tirar isso aqui também. nossa geleia já está pronto. bom, pessoal, olha, nossa geleia está pronta, vamos fazer o teste, deixa eu desligar o fogo, senão vai apurando demais, vamos fazer o teste do pires. Eu sempre faço assim, eu coloco um pouco no freezer, assim, ó, e um pouco e eu derrubo aqui. Ela vai ter cremosidade, olha, olha, está demorando para cair, certo? Mas, tem um outro jeito, deixa eu colocar água quente aqui, mais ágil por causa dos meus litros, não foi o suficiente. Então, nós vamos voltar a ferver os nossos litros. Então, nós vamos colocar no freezer. pessoal, quando você faz assim com a geleia, ó, e ela enruga, assim, ó, limpando o caminho lá, é porque ela está ótima. Então, agora nós vamos colocar nos vidros. Os vidros tem que estar fervidos, bem quente, e a geleia também tem que estar quente. aí, depois que eu colocar nos vidros, eu vou voltar nessa água quente aqui e ferver por 25 a 30 minutos. Para esterilizar bem e poder guardar fora da geladeira. Então, está aqui a nossa geleia de morango com meia pimenta dedo de moça. Bom, pessoal, os vidros estão esterilizados, agora eu vou secar esses vidros, mas cuidado para não queimar a mão porque esses vidros estão muito quentes. Então, tem que estar bem secos esses vidros. Depois nós vamos estar botando, olha, olha, mas está quente, hein? Meu Deus! vocês tiram do fogo e deixam viradinho assim que ele seca mais rápido. Eu não gosto de secar com guardanapo, eu só seguro com guardanapo, porque, agora dá para segurar aqui. Eu prefiro papel, que papel você seca melhor. Além de secar melhor, ele, você pode jogar fora, não tem que ficar lavando o pano, não. Né? Bom, os dois vidros estão lavados, agora tem que secar bem a tampa do mesmo jeito. Todas essas voltinhas da tampa aqui, esse vidro aqui, ó, é reaproveitável, viu? Só que é bem lavado, é de geleia mesmo, é bem lavado e fervo muito. Nossa, está quente. Jesus! tem que estar bem limpo e bem seco. Não pode ter água. Certo, pessoal? Olha aqui. Bom, agora, a nossa geleia está aqui super quente, nós vamos colocar nos vidros. Vou pegar uma conchinha pequenininha, ver se eu consigo pegar uma concha bem pequena. Eu estou com problema, viu, gente, para colocar as minhas geleias. Deixa eu pegar uma conchinha menor ainda. Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse guardanapo aqui, esse papel, porque olha, ficou uma cremosidade assim, espetacular a nossa... Olha, está quente, gente. Cuidado. pessoal, visite meu canal aí, tem bastante receita, tem até geleia de rosas. Aqui, olha que geleia maravilhosa. O que que a gente faz aqui? A gente limpa as bordas, bem limpa, com papel, né? Papel limpinho. Pega mais papel. E aqui, como ela tem que trabalhar com ela quente, então, é difícil. Bom, aqui é o seguinte, agora tem que pegar um guardanapo, porque não dá. Você vai pegar, fechar bem, vai fechar o máximo de força que você puder. Aí, você vai virar ela assim, Tá? Aí, agora nós vamos para outra. Esses aqui, eu vou armazenar fora da geladeira. E, quando você quiser, é, quando você quiser já, é, comer, aí tem que pôr na geladeira. Acaba de consumir e colocar na geladeira de novo, tá? Não pode ficar fora da geladeira. Essa aqui vai ficar fora da geladeira, porque eu vou dar um choque nela agora aqui. Ela vai, eu vou ferver essa geléia de novo na panela de água quente. Bom, agora, a gente vai limpar as bordas de novo. Tá tudo certo, né? Limpar as bordas. Vamos fechar. Usar um guardanapo que tá muito quente. Olha. E apertar. Apertar o máximo que vocês conseguirem. Aí, deixa viradinho. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu mudar de panela. agora, nós vamos ferver essa geléia aqui na água quente. É lógico, é na água quente, né gente? Vai ferver, mas a mesma água que você usou, a mesma água que você usou, que você ferver os vidros, agora você vai ferver essa geléia desse jeito no vidro por 20, 25 minutos. depois que ferveu de 20 a 25 minutos, não tirem dessa água. Deixem essa água esfriar com a geléia dentro. Não tirem a geléia quente. Deixem ela, olha, coloque um pano no fundo assim quente, cuidado pra não queimar a mão. E vamos colocar a nossa geléia agora pra cozinhar. pra que é o pano? O pano é o seguinte, agora a gente pega, coloca esse pano aqui no meio, ó, que a hora que ferver não quebrar minhas geléias. Tá muito quente essa. Outra coisa, gente, é... Não coloque essa geléia quente em água fria, não. Essa água que ela vai ferver tem que tá quente, ó. Tá saindo fumaça, acho que dá pra ver. Ela tem que estar muito quente, porque senão a geléia quente na água fria ela vai estourar e vai rachar. Então você já tira do fogo a geléia, já coloca nos vidros como eu fiz, coloca na água quente assim, do jeito que tá e vai pro fogo pra ferver de 20 a 25 minutos. Aí eu vou deixar ela ficar gelada aqui dentro. Vou deixar a temperatura normal. A hora que tiver fresquinha a água, tudo aí eu tiro, sepa os vidros e guardo no armário. Certo, pessoal? pessoal, se gostaram, eu gostaria que vocês curtissem a minha página. Normalmente eu tenho muitas visitas, mas o pessoal não curte a minha página. Ai, gente, curta, please, curte. e se inscrevam, se gostar do meu canal, se inscrevam aí, vai ser um prazer, eu vou amar, eu tô feliz porque eu comecei no youtuber não faz muito tempo e o pessoal parece que tá gostando. Então, se inscrevam aí no meu canal. Um grande beijo, gratidão e um abraço para todos os inscritos e um abraço para todos aqueles que me visitam e sejam bem-vindos aqui no canal no Diário da Carminha. Beijão, pessoal!